E então, como é que é voltar a ver isto? Traz nostalgia, traz nostalgia e recordar é sempre bom, não é? Há algumas imagens ali que me deixam um pouco triste por alguma forma, como eu falava com o Pedro e alguns comportamentos mais impulsivos que tinha, mas é uma experiência que... Desaprende-se dessas coisas, desses... Sim, 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 sim. Hoje teria mais maturidade, é isso? Hoje teria mais calma para saber escutar. Foi aquilo que me faltou há 5 anos atrás, foi parar e conseguir escutar verdadeiramente o Pedro e as necessidades do Pedro. Mas isso significa que houve ali de facto... houve possibilidade entre vocês os dois? Não. Portanto, quando me lembro, não, não é? Não. Não, não. O Pedro também tem uma personalidade muito dele, não é? Sim. E, portanto... O Pedro é um excelente homem, tem um caráter impecável, é bom amigo e bom companheiro. Enquanto casal, nós temos algumas incompatibilidades graves que não iriam resultar enquanto casal. E para não resultar enquanto casal, não vamos alimentar uma coisa que só vai trazer amargura aos dois, por isso. Naturalmente. Eru, por isso... Eru... Eru, por isso...